Valeu, Clyde, mas isso não vai ser necessário. Eu também faço alguns truques. Feliz aniversário, Lincoln. Ai, que felicidade ainda ter isso. Mas ainda podia ter a bomba também. Espera, não tinha um castelinho flávio no meu aniversário de sete anos. Era uma festa de luta livre. Vamos, Clyde, precisamos refazer o cenário. Eu acho que eu preciso me deitar um minutinho na cama da Lori. Bom, até onde eu consigo me lembrar, eu estava no chão e a Lynn estava pulando em cima de mim. Legal, só me dá um segundo para voltar para o personagem da Lynn. Tá, estou pronto. Lynn Lunática saindo de cima das cordas. Ai! Ah, desespero um pouco. O tema não era luta livre, o tema era de circo. Eu vou pegar o sapato de palhaço. Espera aí, não era um palhaço, era um domador de leões. Sai do meu! Quintal! Espera aí, não era um domador de leões, era um contorcionista. Não, não era um contorcionista, era um cara voando de um canhão. Hum, espera um pouco. Ai, não. Tá mudando de ideia, porque se tiver mudando de ideia, certamente devia me tirar da... O que fizemos naquela festa? Desculpa te fazer passar por isso, amigo. Sem problema, Lincoln. Nada se compara à queda do telhado que eu fiz para o violinista do telhado no último teatro em família. Clyde, temos um problema. As minhas memórias estão começando a sumir. Nós precisamos tirar o resto das fotos rápido. Fica tranquilo. Só deixa eu pegar uma calça nova. Fica tranquilo. O que você está fazendo com as nossas coisas? A minha tiara nunca pode tocar o chão, Lincoln! Meninas, não se preocupem, eu vou colocar tudo no lugar, logo depois que eu revelar esse... Não! Eu não acredito que eu esqueci de colocar um filme! Troninho, parquinho, tomador de leões, lasanha... Lincoln! Para com isso! Você não diz coisa com coisa! Você está bem? O Clyde nos contou o que você estava tentando fazer. E depois ele viu a Lori e perdeu a consciência. Olha, não fala o nome dela!